Você me tem, fácil demais, mas não parece capaz de cantar do que possui. Você sorriu e me propôs, que eu te deixasse em paz, me disse vá e eu não fui. Não faz assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não, 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 não faz assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procuro entender, eu faço só pra agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde eu quero onde ir, mas quando eu peço pra voltar, não. Não faz assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não, 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 não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me tem, fácil demais, mas não parece capaz de cantar do que possui. Você sorriu e me propôs, que eu te deixasse em paz, me disse vá e eu não fui. Não, não, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não, 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 não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Obrigada Obrigada pela pergunta de todos Obrigada pela pergunta Obrigada pela pergunta Obrigada pela pergunta Obrigada pela pergunta Obrigada pela pergunta